Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu, hoje eu tô vindo com um vídeo de comprinhas, eu fui na cadegue, não fui para fazer vídeo gente, fui para comprar isso aqui ó, deixa eu mostrar para vocês porque eu sempre vou na cadegue ó, fui para comprar feijão, aí obviamente né, a gente passa nas plantinhas e eu encontrei essa fofucha aqui ó gente, que coisa mais linda, não conheço essa suculenta gente, fiquei encantada, foi R$ 1,90, fiquei muito encantada com ela, então eu trouxe, por favor, quem souber a identificação, eu vou colocar ela como número 1 tá gente, porque eu tenho 3 aqui que eu preciso de que vocês me ajudem, então comprei essa, comprei essa daqui também gente, não sei qual é, não sei se é alguma que eu já tenho, mas ela parece que tá cristalando, então eu fiquei assim na dúvida se eu tenho, se eu não tenho, eu acredito que não, então quem souber por favor a ideia dela, eu vou agradecer muito, também custou R$ 1,90 gente, achei ela muito linda, muito linda mesmo, então eu resolvi trazer, olha quantas, não sei se ela tá cristalando ou se é brotinho, não sei gente, tô muito curiosa para saber a ideia dela, então essa seria a segunda gente, a terceira é essa daqui ó, essa é um vaso maior, foi R$ 5,00, é, aquelas duas primeiras eu comprei numa loja que fica na esquina, antes do Chico Farias, ela fica de esquina, aí eu comprei essa daqui no Paulinho, gente, que é um caminhão, que ele monta uma banca, que vende suculentas maravilhosas, essas suculentas dele gente, são suculentas assim, bem durinhas assim, muito, muito, muito boas, ó, tá vindo com uma haste floral, então essa seria a número 3, eu queria muito saber a ideia dessas três aqui ó, se vocês puderem me ajudar, tá, eu vou agradecer muito, então vamos a outra, essa eu já tive, perdi por algum motivo, não lembro qual, olha gente, tá florindo já ó, olha que fofura a florzinha dela, e olha gente, o mais legal, quando eu cheguei em casa, olha que eu vi ó, tem uma, uma, como eu vou falar isso, uma folhinha, né, aqui ó, brotando, e diferente, escura, então gente, será que eu vou ganhar alguma suculenta que eu não tenho aqui, e olha essa, também foi R$ 5,00, a haste tá durinha, ele tinha acabado de molhar, depois vou secar ela ali no miolinho, ó, ela já tem uma haste floral, tá vindo com outra, e olha quanto filhotinho ela tem, olha gente, tá cheia de filhotinho, e de quebra, pode ser que eu ganhe alguma que eu não tenha ainda, né, olha aí, tá vendo gente, tá brotando lá, vamos ver, tomara que seja alguma que eu não tenha, né, e essa daqui eu já tenho, gente, mas eu não resisti, é uma perle, essa eu comprei no Chico Farias, gente, olha o tamanho dessa perle, que gigante, olha isso, olha, muito grande, 3,90, essa foi no Chico Farias, Chico Farias, hoje eu achei que tinha pouca variedade, quer dizer, não é que tenha pouca variedade, elas começam a ficar repetidas, que a gente tem muita, né, e começa a ficar repetida, como a perle é uma, eu tenho uma lá, mas é uma que eu não tenho muita sorte, e essa tava bem grande, e barata, 3,90, desse tamanho, olha em comparação com as outras, entendeu, eu resolvi trazer ela, e vou cultivar ela assim, ó, do jeito que ela tá num vaso separado, depois eu vou ver como é que ela se sai aqui no sol, né, pra ver se eu mantenho ela aqui, ou se eu troco ela de substrato, eu vou ver, e pra finalizar, gente, eu comprei essa folhinha aqui, ó, olha, gente, é uma mini fal, eu fiz um vídeo, pra quem não viu, gente, eu fiz um tour no meu orquidário, eu esqueci de mostrar algumas orquídeas, porque o vídeo já tava ficando longo, e vocês sabem que eu não sou fã de vídeo longo, eu acho que a pessoa fica sem tempo pra assistir, então acabei não mostrando tudo, mas eu mostrei algumas falsas, e confesso pra vocês que as falsas, eu não tenho sucesso com as falsas, eu tenho sucesso com muita orquídea, que todo mundo tem dificuldade, e a falenopsis, pra mim, é muito complicada, como ela tava muito baratinha, ela tava 8 reais, gente, ela tá com a florzinha aqui, e aqui vem outro galinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, vem mais florzinha aqui, e aqui, e eu achei ela de uma cor bem diferente, assim, um laranja com rosado, achei ela bem diferente, e baratinha, quando eu fiz o tour no orquidário, eu me propus, eu tive comentários que a falenopsis é de fácil cultivo, mas pra mim é bem complicado, então eu resolvi que eu vou dar uma atenção especial pra minhas falenopsis, e o que que eu fiz? Aproveitei e comprei essa, gente, eu tô me desafiando a dar uma atenção especial pras falenopsis, que todo mundo tem facilidade e eu não, então é isso, gente, se vocês puderem me ajudar na identificação dessas três aqui, ó, eu vou agradecer muito, então é esse, gente, um vídeo de comprinhas, fiquem todos com Deus, um bom dia a todos e até uma próxima.